Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje é tipo uma tag que uma lindona fez aqui, que é a Scarlet. Eu sempre fico em dúvida qual a pronúncia do canal dela, mas eu vou deixar aí na foto para vocês verem, vou deixar o link do canal dela no box de informação. Então, se vocês não conhecem o canal dessa lindona, vão lá, dá uma força para ela. Ela agora está postando vídeo bem assiduamente, ela é usada da semana, posta temas também, várias coisinhas lá e é bem interessante também o canal dela. E ela fez uma proposta de vídeo, gente, lá, de perfumes que a gente sente que tenham cheiros inusitados, que tenham cheiros estranhos, ou que a gente sente um cheiro específico, assim, ou que a gente já ouviu outras pessoas falarem, tá? Eu trouxe especificamente os que eu acho com cheiro estranho aqui, perfumes que eu sinto um cheiro específico, esse cheiro é meio estranho e às vezes algumas pessoas meio que se assustam quando eu digo que sinto esse tipo de cheiro em cada perfume, tá? Eu vou começar com um, que é o novinho que chegou aqui, que é o Magnifique, de Eudora, e esse perfume é muito lindo, perfumão, tem muitas rosas aqui, mas eu sinto um cheiro de cerveja na saída desse perfume, tá? Sinto um cheiro de cerveja muito forte, muito forte mesmo, e se eu borrifar muito, eu fico sentindo isso muito tempo também, tá? Depois de algumas horas eu já não sinto mais, não é uma coisa que fica super perceptível quando eu uso ele em dias que não tá tão quente Eu ouvi algumas pessoas falando também que sentiu aí esse cheiro de cerveja, de cevada, outras pessoas sentem um cheiro meio borbulhante, meio ardidinho, mas eu senti o cheiro de cerveja na saída desse perfume, tá? E algumas meninas ficaram rindo aí quando eu falei isso, mas é exatamente, gente, o que eu sinto, é que tá muito calor, por isso que eu não fiz esse vídeo aparecendo, eu tô derretendo aqui pra vocês, tá? Outro perfume também que eu sinto um cheiro esquisito, principalmente na saída dele, é esse aqui, ó, o musk e cedro, gente Eu poderia trazer também o sândalo, né, o de sândalo, que eu esqueci agora, violete sândalo, porque eu também sinto um cheiro esquisito Mas esse aqui eu sinto cheiro de gasolina na saída, gente E esse aí eu poderia trazer também aquele da Avon, que é o by exclusive, absolute by exclusive, também sinto cheiro de gasolina na saída Mas depois passa, tá? Na evolução passa esse cheiro, mas eu sinto cheiro de gasolina, gente Tanto nesse aí, quanto nesse outro que eu falei pra vocês da Avon, tá? Esse aqui é do Boticário, da linha Botica 214, tá? Então eu sinto esse cheiro bem específico aí de gasolina Eu acho que ele tem nota de couro, alguma coisa que me remete a isso, tá bom? Outro também que eu sinto um cheiro bem inusitado, gente, é esse aqui, ó O Ecos Flores Flutuantes Não é tão inusitado que eu sinto, porque o que eu sinto tem até a ver com o nome do perfume, tá? Esse Ecos Flores Flutuantes, eu sinto como se fosse um cheiro de água parada Com aquelas flores, mas com água parada suja, gente Como se fosse uma água suja Sabe quando tem aqueles lagos, que tem aquelas flores que ficam lá flutuando realmente na água E aquela água tá parada por algum tempo, tem aquele cheiro meio estranho É o que eu sinto na saída desse perfume Então ele não é tão inusitado como eu disse o que eu sinto Porque tem a ver com o nome do perfume, né? Que Flores Flutuantes Eu sinto aquela água que as flores ficam flutuando ali Num lago, na lagoa Aquela água, assim, com um cheiro não tão agradável Mas como se fosse uma água suja mesmo Que eu sinto nesse perfume, tá? Principalmente se não for um dia que eu esteja tão inspirada assim Para usá-lo, tá? Outro perfume também que eu sinto um cheiro bem específico Mas não é tão inusitado assim É esse aqui, ó O Eu Provoco Esse aqui é... deixa eu ver se eu consigo focar Deixa eu ler aqui, gente Ele é de morangos com champanhe, tá? Eu sinto morangos sim aqui Mas eu sinto morangos azedos Como se estivesse num leite fermentado Mas como se fosse um cheiro azedo mesmo Não é aguardido, não É azedo Eu sinto cheiro de coisa azeda De morango azedo Principalmente na pele, gente Por isso que eu não curto muito esse body splash Porque na minha pele ele fica com cheiro de morango sim Mas o morango azedo Como se estivesse misturado com leite talhado, né? Que o povo fala coalhado Que ele tá bem azedo Com aquela coisa bem assim... Bem enjoada mesmo, tá? Então por isso que eu não gosto muito dele Mas é um cheiro que eu bem sinto nele assim, tá? Outro também que eu sinto um cheiro Esse aqui eu até mostrei em perfumes criticados Ou perfumes que me deixaram constrangidas É esse aqui, ó Do Petit Pesu Da Paris Elyse Gente, esse aqui Eu já falei pra vocês que eu sinto cheiro de borracha queimada Mas borracha queimada Não a fumaça Mas aquele cheiro de borracha mesmo Assim, bem ruim, tá? Eu sinto como se ela tivesse aquela Quando o asfalto tá bem quente Mas bem quente E furo um pneu do carro E ali fica aquele cheiro horrível No asfalto Bem quente Aquele cheiro de borracha Nossa, eu sinto isso, gente Eu sei que muita gente gosta desse perfume Eu não tô aqui pra... Não tô falando do mal, gente Tô falando de algo que eu sinto Isso não quer dizer que vai se comportar Se é o que você tem que sentir O que eu tô sentindo, tá? Sempre tenta experimentar os perfumes Porque às vezes as minhas percepções São bem loucas também Nesse caso aqui Eu sinto o cheiro de borracha queimada No asfalto Como se fosse do pneu queimado Então é algo que eu sinto bastante nele Esse aqui, gente Que é um que eu gosto muito Que é o Essencial O de Vanilla Deixa eu ver se eu consigo focar aqui pra vocês melhor Gente, esse perfume aqui Eu gostei bastante Mas eu esperava ele um toque mais adocicado Essa baunilha aí tá bem sensada Então a gente não sente ele tão doce assim Mas eu sinto como se fosse um cheiro de pessoa fumante Sabe aquelas pessoas que fumam Mas aí tentam burlar Ou mascarar aquele cheiro de cigarro Mas elas não conseguem Porque o cheiro de cigarro é difícil de sair da pessoa É o que eu sinto nesse perfume É como se fosse um cheiro às vezes na saída Depois passa, tá? Eu sinto um cheiro como se a pessoa tivesse fumado Tivesse tomado banho Mas ainda assim o cheiro de cigarro não tivesse saído da pessoa E ela se perfumasse Só que eu não gosto do cheiro de cigarro Não sou fumante Não acho legal Não acho cheiroso o cheiro do cigarro Mas é como se fosse isso A mistura do perfume com uma pessoa que acabou de fumar Mas ela também tá tomada banho Ela tá limpinha Mas fica com aquele cheiro de cigarro Então é o que eu sinto mais ou menos nesse perfume, tá gente? Bem louco isso Mas é o que eu sinto Não é uma coisa que fica muito ali presente no perfume É algo que some um pouco Logo depois na evolução Mas eu sinto isso Outro perfume também Esse aqui, gente Eu não sei definir realmente o que eu sinto Que é o Intense Gloss Esse perfuminho aqui Eu acho que é a própria Scarlett que fala Que sente um cheiro de remédio infantil Uns remédios que tem rosinhas e tal Eu sinto algo esquisito Mas é azedo Eu sinto algo muito azedinho nesse coisa aqui Mas não é um azedo bom, não É um azedo, gente Ardido Que eu não sei, assim É como se fosse Ai, gente, eu vou falar Como se fosse um gofo, assim Sabe? Ai, Jesus Isso vai me matar que gosto do perfume Mas, enfim É o que eu sinto aqui Algo azedo Algo estranho, assim Que me deixa, assim Enjoada também, tá? Mas Eu sei que muita gente gosta Mas eu sinto algo estranho, assim Tá? Nesse perfume Ai, gente Outro perfume também Que eu sinto algo inusitado É o Una Blush O Una Blush Deixa eu botar assim Pra vocês não ficarem Vindo a minha feiura aqui Deixa eu botar aqui O Una Blush Ele Eu sinto o cheiro de metal, gente Como se fosse algo metálico mesmo, tá? Como algo metálico Sabe quando Você compra uma bijuteria Uma bijuteria, assim De primeira linha E se você sente aquele cheirinho Meio de metal É isso que eu sinto nesse aqui Mas ele, na verdade É porque ele é Atalcado Então a gente sente aquele Algo meio metalizado Do blush Que também me remete A algo De metal De bijuteria, tá? Então eu sinto isso aqui Esse aqui Não é algo Inovador Mas é algo inusitado Esse bambu oriental Eu sinto realmente Eu sinto realmente um cheiro De coisas verdes Como se fosse Eu não sinto um cheiro Como se fosse de bambu Porque eu não vou me recordar O cheiro do bambu Mas sabe quando Como é o nome daquilo? Meu Deus A babosa Não sei se você Se eu conseguir Eu coloco aí pra vocês As fotos A babosa Quando corta a babosa E fica Tira ali a aloe vera Que o povo chama Em outras cidades Acho que é a aloe vera E você fica sentindo Aquele cheiro verde E você sente também Aquela parte O cheiro meio que Da parte aquosa Então é isso que eu sinto Aqui nesse aqui, tá? É isso que eu sinto E, gente Eu trouxe dois hidratantes Que eu sinto um cheiro inusitado Eu trouxe esse hidratante aqui Que eu sinto um cheiro Esse aqui é do EG O Vanilla Vibe Da O Boticário Eu sinto um cheiro De creme dental Sim, gente Eu sinto um cheiro Muito de creme dental aqui Às vezes tem a ver aqui Com a nota de pimenta Que eu sinto muita pimenta Muito especiarias E no perfume Então acho que aqui Pode ser também E aí eu sinto um cheiro Meio como se fosse De creme dental Tanto que é um hidratante Que eu tô lutando ali Para secar E não trago novamente Para a minha coleção E esse aqui Que é o Ecos Priprioca Gente Eu ia trazer Até o perfuminho dele Mas aí eu acabei Encontrando o hidratante Resolvi trazer o hidratante Que eu também sinto Esse cheiro meio inusitado Como se tivesse Sabe uma madeira E o povo estivesse Tirando o cavaco Da madeira Aqui a gente sente assim O cheiro verde Ao mesmo tempo O cheiro de madeira E algo amargo Eu consigo sentir isso aqui Nesse cheiro Da Priprioca Nele E na água de banho Porque acho que é uma água de banho Que acompanha ele Então eu sinto isso Como se tivesse Eu sei que a Priprioca Acho que é uma nota Amadeirada Ou é uma madeira Não sei Não vou saber aqui agora Explicar para vocês Mas eu sinto isso Como se tivesse cortado A árvore Que essa árvore Ela não está seca Ela ainda está com Traços verdes E eu sinto aquele toque verde O toque amadeirado E meio amargo Eu sinto esse cheiro Assim Sabe Então são esses cheiros Assim Que eu sinto mais Inusitados Tá gente Se você gosta De alguns perfumes Aqui Que eu falei Que eu sinto Algum cheiro inusitado Não se preocupem Tá gente É normal Do ser humano Não estou dizendo aqui Que você vai sentir o mesmo Por exemplo Eu amo Na blush Todos que estão aqui São perfumes Que são meus Já falei para vocês Por exemplo Que eu não consigo usar O Petit Besou O Bomburental É um perfume Bem difícil É Ex-Flores Frutantes Também é bem difícil Eu amo muito O Essencial Vanilla O de Vanilla Esse Intense Esse Intense Gloss É o que é mais Esquizinho Assim Para usar Mas mesmo assim Eu ainda uso Mas algumas percepções A gente tem mesmo No perfume Isso não quer dizer Que você tenha Que achar o mesmo Ou que não gostar Do perfume Porque eu não gosto Tá E vice-versa Tá Não levem ao pé da letra Não levem na maldade E Espero que você tenha gostado Do vídeo Lindona Vou deixar aí no bloco De informação O vídeo da Scarlet Ou da Scarlet Para vocês irem lá Conferir Tá Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto